Fala minha gente, beleza pura, esse é Railway Empire, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura muito bem Foi meu filho, falou que a nossa engenharia ficou com a, foi pegar com as calças na mão É, vamos ver, vamos ver se a nossa engenharia está funcionando ou não É, aqui não funcionou não, um dos nossos inscritos disse que a gente esqueceu Inclusive de colocar as torres de suprimento, né, para os trens, eles estão com problema Eles estão tendo problema Vou colocar umas três talvez Pronto Até uma aqui Ah não, tem duas ali, né Aí é demais, coqueirão Aí é demais Pronto, agora vai melhorar a situação Tá nice, tá numa boa Muito bem, estamos cheios de pesquisa, cheios de pontos de pesquisa para explorar Vamos nos, aqui está o repórter, o balanço do nosso mês, né Ok, vamos ver se a gente compra algum item legal, reduz a construção de pontes Retroativo no custo dos leilões, né Aumenta transportation fee, é, aqui vai aumentar as taxas para carga Ok, muito bom, vamos abrir mais coisa, vamos abrir mais um suporte para o trem Aqui também, é, aumenta o número de passageiros em toda a cidade, é bom também, aumenta o número de passageiros em toda a cidade onde a sua companhia tem estação Então, 10%, aqui aumenta a durabilidade dos trens, aqui aumenta a durabilidade dos trens, já abrimos Aqui aumenta a performance dos trens Pronto, gastamos tudo que foi ponto de pesquisa Ok, beautiful Esse aqui está sem carga, né Teremos que resolver esses problemas Tem alguns trens que estão com carga, outros não Mediador, condutor Condutor a gente sempre precisa, né Chefe engenheiro, nós já temos Mediador, o que o Mediador faz? Identifica, detecta objetos, bin, auctione Reduz o preço Isso aí não tem muita utilidade para nós, não Vamos ver nossos objetivos, né Aumentar a população em Silks Falls para 150 mil Ok, produzir 4 unidades de grão A gente vai ter que comprar uma fazenda Conectar 10 estações rurais Nós já conectamos 3 At Full Steam, Jervis, 33 milhas por hora Nós já temos mais um record Nossa companhia está melhor, né Estamos na frente Kansas City Ok, Colômbia Eu queria começar a produzir roupas Em alguma das nossas cidades Ou então numa cidade futura, né Tem uma cidade aqui bem próximo que a gente pode enquadrar também Na nossa linha E ela tem carne Mas bom, a gente já tem carne pra caramba Mas vamos fazer uma estação de trem aqui Tática Warfare Guerra Tática, né Fazer uma pista aqui tranquila Nosso métodozinho Já foi Alguns sinais Aqui vai ter que ter uma outra passagem Perfeito Aqui já foi Super, super nice Vamos botar mais um sinal aqui Por que não? Um aqui Ótimo Ótimo Bem tranquilo Aqui Vamos trazer ele pra cá Ótimo Uma boa Vamos ver onde a gente pode ligar Essa cidade Certamente é Kansas City, né Vamos ver se ele tem com demanda de carne Por exemplo Kansas City Tem uma demanda semanal Ela produz cerveja, tá Mas ela tem carne pra caramba na cidade, né Eles entregam bastante carne aqui Bom, de qualquer forma A gente faz um trem de carga Um trem de passageiro Tá tudo certo Nice Ou então a gente pode ir pra outra cidade Se for o caso Mas as outras cidades estão muito longe É Kansas City mesmo Problemas em Kansas City É os nossos... Eu não tenho ideia Eu sei, sei que você não tem ideia Eles estão atacando a gente Eles estão nos atacando Para Kansas City Ok Vamos botar Botar automático Nesse trem Automático Ok Botar uma Javzinha A gente pode botar até um condutor Se a gente quiser Acho que eu não botei no trem não Vou verificar isso de novo Não botei nele não No task Ok Agora sim Ele tá com carga, né Tá com carne pra caramba Um dos nossos trens aqui Vou... Ó Queria saber se esse trem daqui Tá... Tá funcionando de boa Tem um parado no sinal Não sei por que tá parado nesse sinal Esse aqui, por exemplo Ah não, tem um trem aqui Bem pequenininho Justamente o trem daqui Ah não É outro Que tá longa a espera aqui Nessa área Tá bem longa A gente reduz isso Construindo Vamos trazer Até aqui Se a gente conseguir Beautiful Ele vai passar por aqui Ele tá na pista errada, né Tá na pista bem errada É... Agora vai dar rolo isso aqui Tive que ter uma pausa Fazer umas trocas aqui assim Tá de boa Tá de boa Mais ou menos, né Vamos ver aqui Waiting Waiting Não tem que esperar nada, amigo Tem que esperar nada Você tá na pista errada Vou mandar ele embora Vou ter que fazer uma pista pra ele aqui Imediata Vai lá, por favor Alguém se mova, por favor Mais uma tentativa Agora ele foi Miserável Miserável Ok Agora ele deu tudo certo Do Han Vamos dar uma Participar um pouco desse leilão Só pra Conqueiro O nome do nosso personagem Conqueiro Você tem um ISO 2 Dentro da Calcinha Ela falou isso Breakdown Quebrou Como é que tá nosso Último trem? Voltou vazio Voltou vazio, né Bom A gente tá fazendo lucro De qualquer forma Uma hora ou outra Ele vai Fazer um dinheirinho Vamos voltar Pra Silks Falls Aqui tem duas também Mais fácil Mais fácil colocar Uma por aqui E eu acho que essa pista Já tá precisando de Já tá precisando aumentar, né Acho que o tráfego aqui Já tá meio alto Nem tanto Tem um trenzinho aqui Tá de boas Tá de boas Fargo Ok Tem um boi aqui Nosso inimigo Tá vindo Já Nosso adversário Tá vindo Pro lado de cá Deixa eu dar uma olhada Em Silks Falls Cadê Silks Falls? O que isso aqui? Uma estação no meio do nada Omaha A cidade acabou? Que isso O jogo tá muito bugadinho ainda Tá em desenvolvimento Mas eles apagaram uma cidade Apagaram até duas Não tem mais nenhuma cidade aqui Não acredito no que eu tô vendo Fargo existe As outras não existem mais Isso que tem tão vazio, né Olha isso aqui Não tem mais nada em volta Building station Indecente Atracto Menino de passageiros Possível Tá Trouxe passageiro Ok Tem gente esperando Será que ele vai carregar? Não Saiu vazio Vai carregar Tem passageiro É Bugou A cidade existe Tá aí Tá funcionando Só que a gente não vê Fantástico Fantástico Que bugada máxima Vamos ver o ressancho Se tem alguma Retroativo no custo Dos leilões Aumenta Bom Número de funcionários Tudo bem Ok Temos uma locomotiva nova É a Gervis Que ele queria me mostrar Calma Titi Calma que a gente Chega lá Aqui dá pra gente Ir pra cá Para Memphis Mas tá bem longe Também Continuamos ganhando dinheiro Ok Não muito Mas estamos ganhando Vamos ver se a gente Paga algum Empréstimo Eventual Não Tá tudo pago Vamos começar a investir Aqui parece que tá barato Essa ação Comprar um pouquinho Delas Comprar 100 mil De ações 51% De ações De comida Aumentamos o preço Dela Vamos ver se a gente Vende mais tarde Por um bom preço Nosso objetivo 62 mil Não Não tá muito ruim Não Essa cidade Também Ah Isso aqui não é cidade Aqui é uma fazenda Ok Ok Mas o Amarra sumiu Demônio Tá viva Ok Será que dá pra gente Botar lá na linha Dá também Seria melhor De repente A gente ir Pra uma outra cidade Louisville De repente Aqui Tinha cidade Se eu não me engano Caramba O jogo tá muito bugado Gente Aqui tinha uma cidade Incrivelmente bugado É Se continuar assim Vai ficar difícil Vai ficar difícil Cidade desaparecendo Bom A gente não tem Muito lugar pra ir A gente não tem Muito Pra onde crescer A não ser Pra cima do adversário Esse aqui Quebrou Breakdown Ok Não tem Torre aqui Né Torre de suprimento Supply Tower Ó A gente ganha dinheiro Cidade tá aqui Mas A gente não vê mais A gente não pode clicar nela Esse bug Me tirou Me tirou a vontade De jogar Acho que vou dar uma pausa Nessa série Né Coloca aí nos comentários Se vai ser isso mesmo Porque Tá muito bugadinho Muito bugadinho ainda Quando melhorarem o jogo A gente volta O jogo não saiu Tá em fase de teste Esse bug Corta a onda Né Omaha sumiu Uma cidade grandona A gente não vai ver mais crescendo Silk's Fall sumiu também A gente perdeu duas cidades Mas Essa cidade que a gente podia ligar aqui Que eu não me lembro o nome também Estava por aqui Não é tão longe Aqui nesse meio Não tem Não tem esse buraco todo não Vou dar uma pausa na série Com certeza Vamos fazer uma indústria De repente se a gente tiver uma possibilidade Agora Sem cidades Fica difícil Vamos comprar uma indústria aqui Aqui não tem grão né Por exemplo Aqui a gente tá fazendo a roupa Aqui não tem grãos A gente poderia aumentar a quantidade de grãos Mas tem o trem aqui né Fazendo suprimento Tá chegando agora inclusive Não Tá com carne Trem do grão Tá aqui Ele bonitão Cheio pra caramba O jogo tá ficando bonito Tá ficando legal Mas Tem que corrigir uns bugzinhos ainda Vai lançar em janeiro Se eu não me engano Né Então tem que corrigir algumas coisinhas Alguns detalhes Pra ficar nice And beautiful De qualquer forma De qualquer forma O algodão tá chegando ali Mas a gente poderia facilitar Essa tarefa Levando o algodão daqui pra lá É mas bom Eu acho que eu vou ficar por aqui Esse bug Cortou a onda Cortou a onda Tava Cockerall Full Steam Gervis a 36 Nós estamos alcançando Mais um record Né Cortou a onda Esse bug Feio pra caramba Eu acho que eu vou dar uma pausa no jogo E quando ele lançar A gente volta né Vou trazer Trem Fever Não sei Coloquem aí sugestões também Se vocês tiverem Ok Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui E até a próxima